Senhor Presidente, senhores deputados, deputadas, aqueles que nos assistem através da TV Assembleia, TV Educativa, nossas queridas taquígrafas, taquígrafos profissionais da comunicação. Eu, senhora Presidenta Luzia Toledo, recebi agora de três lideranças comunitárias da região de Vila Velha uma solicitação que eu acho que é justa, porque essas pessoas são líderes comunitários e ninguém melhor do que eles para dizer se aquele policial, se aquela autoridade realmente faz a diferença no seu município, na sua região, no seu bairro. Eu estou me referindo, senhora Presidenta, aqui aos presidentes da Associação de Moradores de Balneário Ponta da Fruta, também a Associação de Moradores de Morro da Lagoa. E essa fala, eu tenho certeza que está sendo vista pelo secretário-chefe da Casa Civil, nosso companheiro deputado e hoje secretário competente, Paulo Roberto. Eu estou vendo aqui na parte externa, vários e várias pessoas que vieram aqui, porque acredito nesta Casa de Leis, solicitar aos deputados e às autoridades que não retirem valor deworões de umaundinho. o senhor, o senhor, Lawrismar Tomazelli. Quem é que é o Lawrismar Tomazelli? Coronel, ele é o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar de Vila Velha. As informações que eu tive e que tenho tido é que este comandante é um homem de bem, é um homem que tem feito a diferença, inclusive nas comunidades. Sempre que é requisitado, atende às comunidades, essas e outras comunidades, com muita gentileza e com muita dedicação. Não vejo porquê aquele coronel Tomazelli, que está dando certo como 4º Batalhão, como comandante do 4º Batalhão, retirar o Tomazelli para colocar outra pessoa que vai ter que ficar lá 3, 4, 5 meses para ter conhecimento da área onde é a sua jurisdição. Por isso, eu tomo a liberdade nesta Casa de Leis, em função desse requerimento que eu gostaria que o amigo aqui fotografasse, aqui, este requerimento, que foi feito por três presidentes da comunidade e vários outros que assinaram o requerimento, que são pessoas do local, pessoas que não têm dificuldade em levar a polícia militar em suas bases, em seu reduto, em seu... da sua região, quando é necessário. Não vamos trocar o certo pelo duvidoso. É inadmissível que troquemos o certo pelo duvidoso. Coronel Tomazelli, ele está dando certo na região. Haja vista, deputada Luzia, que nós temos vários e vários líderes comunitários que se deslocaram da região de Vila Velha e foram em alguns órgãos do Estado e agora estão aqui na Assembleia Legislativa levando esta demanda para os deputados. Por isso, eu torno aqui a repetir ao secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Roberto, não retirem do quarto comando o senhor Coronel Tomazelli, porque ele está dando certo e é um homem que resolve os problemas da comunidade.